vamos lá presta atenção vamos fazer um combinado se você não conseguir tocar essa música aqui do jeito que eu vou te ensinar você deixa um dislike no comentário quer dizer deixa um dislike no vídeo tá bom mas por acaso você conseguir tocar essa música do jeito que eu vou te ensinar aqui deixa um like compartilha e se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários tá bom se você conseguiu tocar beleza eu vou dizendo para você que gosta de ver a cifra cifra tá na descrição tá bom você já entra aí já pode ver a cifra vou te ensinar dois tons o original e o tom aqui um pouco mais simplificado beleza não se liga como vai ser antes de tudo vou te passar a batida beleza presta atenção que é uma pra baixo pra cima e abafa depois com um polegado puxa mais um pra baixo mais um pra cima e abafa de novo tá bom abafada é isso aqui ó bate em cima das cordas tá bom fechou essa primeira batida pra baixo se tu puder dar uma batida nela assim ó fica mais é com a pegada mais bonita beleza pratica essa batida lá bem simples tá bom qualquer coisa vem nos vídeos que já passei nas autos que já passei tem diversos vídeos que eu mostro ela um pouco mais detalhada a presta atenção essa batida tu vai usar uma vez em cada acorde beleza agora vou te passar aqui o tom original primeiro e você pode tocar se maior que pode ser esse ou esse aqui ó toca da quinta corda pra baixo depois lá maior fácil tem menor que vai poder se esse daqui ou esse aqui tá eu vou fazer esse aqui beleza e o sol maior fechou? fica sendo esses quatro acordes ó aí tu toca uma batida em cada acorde a música inteira ó passa lá em casa tira minha roupa quebrou a minha cama quebrou a cara vem quebrar minha cama de novo passa lá em casa no finalzinho eu canto ela no outro tom que eu vou te passar agora beleza você pode seguir a música assim é inteira que vai certinho tá bom agora a versão mais simplificada é o seguinte você vai fazer o lá menor pode ser esse aqui ou esse aqui ó tá bem simples sol maior e menor e por último fá maior bem simples essa aqui é a versão mais simplificada muito fácil tá bom eu espero que você consiga tocar tá muito simples tá bom acho que o máximo de dificuldade que você pode ter é aqui na batida mas é só você treinar agora eu vou cantar uma música aqui assim vai aparecer aqui embaixo usar outra coisa vai aparecer ali tem a cifra na descrição tem tudo só para te ajudar tá bom comentei que você achou da aula e se você conseguiu tocar beleza agora se lhe como vai ficar aí um detalhe antes de começar aqui eu esqueci de dizer é que se você quiser o tão original nessa forma aqui só põe um capotrache aqui na segunda casa fechou aí fica o tão original brindão tá bom o teu amor que você me procurou e falou que era melhor que o meu tô vendo que mal começou que a cara que projece arrependeu agora cá de novo a minha cama passa lá em casa Bom, espero ter te ajudado Se eu já ajudei, deixa um like E comenta aí o que você acha do vídeo, beleza? Se eu não te ajudei, infelizmente, posso tentar fazer um vídeo melhor Confere a cifra aí embaixo Um grande abraço e até a próxima! E aí 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 E aí